Sarabemos, 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 sarabá E agora Sarabemos na percussão Sarabemos na percussão Simponizou 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 Música Música E na bateria, Sarabemos já, Sarabemos, Joel Torneira! Música 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 Com cheiro, obrigado, Cíntia Piscin, Richard Fermino, Elinho Medeiros, Ana Karina Sebastião, Gledson Meira, Simone Sou, vocês, 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 para sempre, aqui no coração e em todo o meu ser. Correio do Rio de Janeiro, 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 Correio do Rio de Janeiro O que é isso?